treino especial pra que hoje? nosso treino favorito para os glúteos não posso falar assim de novo, nosso treino favorito para os glúteos é que sério, é isso, você que está com a bundinha murchinha, caidinha, não tem músculo acho que nunca pode ter bunda, a gente garante que você consegue sim a gente tem várias alunas que não tinham e hoje tem por causa dos treinos do protocolo 4D e você vai sentir na pele, hoje sem peso, sem academia, sem sair da sua casa mas antes, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações prepara aí 10 segundos, eu faço uma intensidade mais tranquilinha se você está iniciando, numa mais alta, para você que já está mais pertinho, fechado? aquecimento primeiro, só agachamento normal, bora! consegue? desce lá no chão, beleza? postura reta, ó, se estiver baixando o peito, sobe um pouquinho, não desce tanto, tá? ó, vamos lá, o máximo que você conseguir sem baixar, sem perder a postura aí, uma bem, pernocas afastadas flexiona um pouquinho, desce lá embaixo, beleza? bem facinho vai sentir aonde? lá na parte de trás da coxa e o bumbum trabalhando juntinho, vamos lá! bora! 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 vamos! puro os pés pôr o chinelo e agacha não posso mais falar assim, porque... pôr o chinelo e agacha Vamos! Vamos lá, vamos lá! Concentra, concentra! Passada, passada e agacha! Muito bom! Devagar! Que delícia, hein? Que maravilha! Quer ficar com a bundinha bonitinha? Ai! Vai doer a coxa! Ai, ai, ai! Vai doer a coxa! Não tem como trabalhar glúteos sem trabalhar coxa! Segura! Agacha e fica! Mantém! Mantém, mantém! Se estiver doendo muito, pode subir um pouquinho mais! Segura! Desce mais! Segura, 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 segura! Ai! Muito bem! Muito bom! Vai sentir as coxas! O glúteo talvez você sinta na sequência nos próximos dias, tá? Respira aí! Foi só aquecimento! Agora! Vamos! É isso aí! Agora! Agora! Vamos voltar! Falta quanto? 10 segundos! Muito bom! Vamos lá! Acabou o aquecimento! Começando! Começando com o agachamento de biometria, é isso? É! É isso, produção! Tá tudo errado, produção! Iniciante comigo! Tá tudo errado, produção! Ó! Tá mais pertinho com o Bruno! Isso aqui que o Bruno tá fazendo já é um nível mais pra frente do protocolo, né? Porque o protocolo tem a progressão, você é preparada pra isso! É! É verdade! É verdade! Por isso que é tão diferente o protocolo, né? Vamos lá! Lá em cima, se consegue! Vamos! Bota energia! Espirra essa bunda pra trás! Eita! Vamos lá! Vamos! Pegue firme! Espirra a bunda pra trás! Espirra a bunda pra trás! Espirra a bunda pra trás! Nossa Senhora! Espirra a bunda pra trás! Espalha o chinelo! Vamos! Desce no máximo pra conseguir! Vamos! Sem perder a postura! Vamos! Aí! E agora um delicioso, né? Que é aquele de sentar! Passada, passada e agacha! Isso! Isso mesmo! É esse! É esse mesmo! Ah! Tem um pior ainda! Calma aí! Devagar! Devagar! Devagar que tá doendo! Vamos fazer direitinho! Desceu! Vamos! Aí! Esse é o nosso treino, baby! A gente é um pouquinho avançado, né? Segura! Segura! Aguenta coração! O protopólogo vai sendo preparado a cada fase pra conseguir chegar num nível avançado! Vamos! Bora! Ai meu Deus! Aí! Muito bom! Deu ruim ali no moço! Tá pra dar vontade de dar em outra pessoa, não na mão! Tudo bem! Não tem! Não tem! Respira! Acabou a água! Acabou o treino! Acabou pro professor! 10 segundos! Última rodada! Mentira! Não acabou nada! A gente tá só começando! Melhor de coisa! Aqui é a Fire 3D, bebê! Não tem papo! Não tem conversa! Presta atenção! Vamos lá! Olha! Presta atenção! Presta atenção! Continua! Presta atenção! Consegue salta! Vamos! Consegue dar um leve saltinho! Vamos lá! É o último! Dale! Eita! Meu Deus! Muito bom! Muito bom! Fantástico! Olha a tontura! Olha a tontura! Olha a tontura chegando! Tá vendo a estrelinha já? Tá fazendo 7. Devagar! Vamos! Dá o gás! Não aceita pro cansaço! Vamos! Esquece o cansaço! Deixa esse bumbum bonito! Vamos! Vamos lá! Polichinelo! E agar! Vamos! Vamos! Dá o gás! Vamos! Tá acabando! Tá no fim! Vamos lá! Muita energia! Muita energia! Vamos! Eita! Aí! Passada! 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 E vomita no final! Porque eu tô assim! Vamos! É isso aí! É isso aí! Vamos lá! Tá no fim! Tá acabando! Olha! Maravilha! Muito bem! Ixi! A perna tá começando a travar! Vai puxar o balde agora! Respira! É o último! Senta! Segura! 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 Ai meu Deus do céu! Segura! Nossa Senhora! Não tem força! Não! Força! Cinco segundos! Segura! 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 Muito bom! Fantástico! Beijinho! Beijinho pra comemorar! Ai meu Deus! Conta pra gente como é que você se sentiu! Se você tá com antes de vômito! Se você tá tonta! Se você tá enjoadinha! Esse é um treino... Nossa! Como a gente falou! É um treino do protocolo! Mas é de fases avançadas! E pra uma pessoa chegar nesse nível! Ela precisa passar por todas as fases! Ser preparada! Pra não ter dor no joelho! Não se machucar! E conseguir ficar com o corpo lindo e maravilhoso! Certo? Conclui aí! Conclui! Não consigo falar! Se você não curtiu esse vídeo! Não se inscreveu no canal! Não ativeu as notificações! Faça isso agora! Não siga no Instagram também! E se você não é nossa aluna ainda! Gostou desse treino! Demorou! Agora eu posso falar! Se você sentiu que esse exercício aqui! Talvez você nunca tenha feito um treino assim! Nem na academia! Aqui é o seu lugar! De ficar com as pernas e glúteos! Todos sensuais e maravilhosos! Na descrição do vídeo! Tem um link onde você pode se inscrever! E ter acesso ao protocolo completo! Não só o treino de pernas e glúteos! Mas todo o passo a passo! Pra você transformar o seu corpo! Com 12 minutos de exercício por dia! E aí na sua casa! E sem fazer dieta! Tá bom? Tamo junto! Um beijo! Até o próximo vídeo! Tchau!